E a Prefeitura de Goiânia deve mesmo cumprir o prazo de entrega das obras na Marginal Botafogo dentro do que foi anunciado. Os trabalhos estão adiantados e a partir do dia 4 de agosto o trânsito deve voltar ao normal. As obras da Marginal Botafogo já estão em fase de conclusão. Desde o dia 4 de julho o trânsito sentido Centro Pedro Ludovico está bloqueado para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura faça serviços de reparação. Cerca de 110 servidores trabalharam durante todo o mês de julho para reconstruir partes do canal que passa entre as pistas e também alguns pedaços do asfalto que foram danificados pela chuva. O trecho entre a Avenida Universitária e a Rua 243, por exemplo, estava sem parte do asfalto. Por isso, a metade da pista ficou interditada por cavaletes desde maio. Ontem à tarde já estavam prontos os reparos no fundo do canal e, em fase de finalização, uma estrutura de concreto e pedras que vai dar sustentação à parede e ainda drenar a água das chuvas. As antigas estruturas estavam bastante comprometidas. Outro ponto importante das obras é abaixo da ponte da Avenida Independência. Lá foi refeita a concretagem do fundo do canal, além de um novo aterro e compactação, o que vai estabilizar o asfalto. Os últimos trabalhos, como a reparação total do trecho, terraplanagem e cobertura com novo asfalto nas partes atingidas pelas obras, vão ser feitos ainda esta semana. A Prefeitura garantiu que vai entregar tudo e abrir o trânsito até o dia 4 de agosto, quinta-feira da próxima semana.